Bom dia, comunidade! A história de Hanukkah conta para nós o milagre das velas, o milagre do azeite que ardeu por oito dias. Nós falamos outro dia, por que teve a necessidade de acontecer um milagre, se era permitido acender com azeite impuro, se só tivesse azeite impuro naquele momento. Mas nós falamos que não, Deus fez questão de esconder dos olhos dos gregos aquele pote para que a gente possa achar o azeite puro para fazer a mitzvah da melhor maneira possível. A Kabbalah, ela dá uma outra explicação sobre esse pote de azeite que foi encontrado, lacrado com o lacre do sumo sacerdote. A Kabbalah fala para nós o seguinte, Nós, como seres humanos, somos passíveis de erro, passíveis de pecar, passíveis de se descontrolar, nós somos passíveis de tudo. Nós podemos até perder, muitas vezes, a nossa identidade judaica. Pelo menos, externamente, parece que nós perdemos a nossa identidade judaica. Mas existe, dentro da gente, um ponto judaico chamado, a pinta-leida em Ives é chamado, o ponto judaico que está dentro da alma de cada um de nós, que esse ponto judaico, ele nunca vai se apagar. Nunca. Nunca, nunca, nunca vai se apagar. É um ponto que não tem grego nenhum no mundo capaz de impurificar. Ele pode impurificar tudo em volta. Pode ser que eu não me identifico, não cumpro mitzvot, não faça nada, sou um judeu, um zero à esquerda. Mas tem um ponto dentro de mim, que esse ponto, ele está fiel a Deus o tempo todo, durante a minha vida inteira, mesmo que eu possa ter passado uma vida completamente afastada do judaísmo. E quantas histórias nós conhecemos de pessoas que, do nada, do nada, de repente, tiveram uma emoção, tiveram uma experiência, tem um conjunto de rock, um conjunto de rock judeus, que eram roqueiros, roqueiros americanos, no si da fama. E a gente sabe que vida de roqueiro é só prazeres, é só drogas, é mulheres, é isso e aquilo. E eles eram um grupo, eram vários irmãos, e eles tinham uma banda de rock da família. E, do nada, do nada, eles fizeram o texuval. Começaram a ficar religiosos, começaram a ficar ortodoxos, começaram a ficar ultra-ortodoxos. E eles hoje, até hoje, eles têm a orquestra deles, só que, obviamente, eles cantam nos casamentos judaicos, nas festas, nos bar mitzvah, músicas judaicas, músicas de Torá, e continuam tocando, continuam sendo cantores, continuam sendo, né, tocando, sendo, mas eles agora, eu pergunto pra vocês, o que faltava pra eles? Que bicho te mordeu, pra, de repente, tu deixar toda aquela fama do roqueiro americano, toda aquela vida de prazer e de trocas disso e daquilo, pra pautar a sua vida numa vida de Torá e mitzvot, cumprir shabbat, comer cachai 100%, todos eles têm barba enorme, usam o tecido pra fora, usam o chapéu, de onde que surgiu isso aqui? Porque, quando você olhava pra ele antes, parecia que todos os azeites estavam impurificados, entre aspas, na vida dele, né? Zero de identidade judaica, não estão nem aí pra nada, né? Tinha um ponto lá dentro. Tinha um ponto lá dentro, que esse ponto não tem nada nesse mundo capaz de apagar. E quando esse ponto, o peatão, é como uma chama piloto, que tá lá há anos, décadas, ela tá lá que ela chama piloto. Se a gente conseguir tocar naquela chama piloto, de repente, bom, de repente, vem a arte um judaísmo autêntico, verdadeiro, fluindo de uma maneira impressionante, certo? Essa é a explicação que os sábios da Kabbalah deram pra esse pote de azeite, que os gregos não conseguiram, não é que eles não acharam, eles não conseguiram impurificar. Porque tem um ponto dentro da nossa alma que ela é intocável, e isso tá em todos nós, todos nós temos isso aqui, por isso a gente vê, tem pessoas que passam o ano inteiro, e a sinagoga não faz falta pra eles nada. Chega o dia de Yom Kippur, eles vão pra sinagoga, e começam a chorar na hora do toque de Jeová, ou na hora do Vaiavão. O que aconteceu com ele? Por que tá chorando? E é de verdade, não estão fazendo teatro pra ninguém ver. É de verdade, a emoção tocou naquele ponto judaico que tá dentro deles. Tem alguma coisa dentro da gente que é muito forte dentro da gente, que não tem nada que possa apagar isso aqui. Isso vem ensinar, lembrar pra nós a história de Hanukkah, o pote de azeite lacrado com o lácteo do coingador do sumo sacerdote, que grego nenhum nesse mundo é capaz de purificar. Bom dia pra todos, muita saúde pra todos nós, e Hanukkah Samer.